Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 10 de maio, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 86 processos. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente, o conselheiro Daniel Goulart, e contou com a participação dos conselheiros Sérgio Gadoz e Francisco José Ramos, do conselheiro substituto Maurício Azevedo e do procurador de contas José Gustavo Ataíde. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa com todos os processos que foram apreciados pode ser conferida no site do TCM e mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.